E agora no programa Bom Dia Ministro, nós temos a participação de Simão Dias, a cidade de Sergipe, com a Rádio Tropical e a Delson Freitas falando com a gente. Alô, Edelson, bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, Ministra Tereza Cabelo. Bom dia. Como nós percebemos, algumas unidades federativas, Ministro, têm complementado o gosto da família e isso realmente é muito bom. Agora, existe a possibilidade de, daqui a alguns anos, os estados possuírem condições de assumir completamente o Bolsa Família? O governo federal já analisou essa possibilidade. É viável, Ministra? De que os estados... Desculpa, Edelson, que os estados assumam o Bolsa Família? Exato. Daqui a alguns anos haveria essa possibilidade. Olha, na verdade, só lembrando como que funciona o Bolsa Família, o Bolsa Família é um programa do governo federal, os recursos são federais. Nós gastamos em torno de R$ 17 bilhões com o Bolsa Família. É um valor importante que a maior parte dos estados, em especial do Nordeste, teria muita dificuldade em assumir. Nós temos feito um esforço de trabalhar na ideia de complementar o Bolsa Família. Então, o governo federal dá uma parte, os estados dão uma outra parte, mas isso tem acontecido, em geral, em estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, que têm mais condições, têm mais receita fiscal para estar fazendo esse trabalho. Nós estamos discutindo como nós vamos expandir essa complementação de renda para o Nordeste. O Estado de Sergipe é um dos nossos grandes parceiros. Lançou já um programa em parceria com o governo federal com a ideia de superar a extrema pobreza no Estado de Sergipe. A Aracaju também já soltou um programa municipal. Então, nós, em Sergipe, estamos bastante avançados num trabalho conjunto com o programa de aquisição de alimentos, com a qualificação profissional, com assistência técnica no Estado. O Estado tem um programa de renda para o público rural no período de entre safra, da cana-de-açúcar, que é uma contribuição importante para que a gente não tenha esse público, que é um público geralmente muito pobre e frágil e vulnerável, porque passa esse período sem trabalhar. Então, o Estado tem ajudado dessa forma. E nós estamos discutindo como fazer a complementação de renda nos estados. Agora, passar esse ônus para os estados, eu acho que a gente não vai fazer. Eu acho que o governo federal continuará ele arcando com o Bolsa Família. E o nosso objetivo é, com o Bolsa Família, tirar as pessoas da miséria, mas garantir também que elas tenham melhor oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Alguma outra pergunta, Edelson? Uma grande parte, como eu comentei agora mesmo, dos nossos beneficiários do Bolsa Família, já são empreendedores. E é uma parte importante. Quer dizer, tem estratégias de vida, vendem produtos de beleza, fazem concertos, são costureiras, fazem pequenos serviços domésticos, são encanadores, são bombeiros, são pintores, são mestres de obras, e tem o seu pequeno negócio, mesmo na área da construção civil, mas não tem formalizado. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, ofertando crédito muito mais barato, através de um programa que foi lançado pela presidenta Dilma, que é o Crescer, nós reduzimos o crédito para um público microempreendedor, em especial, do Bolsa Família, de 60% ao ano para 8% ao ano. Esse crédito agora vai estar mais barato ainda, porque nós estamos reduzindo as taxas, que são os spreads bancários. Segundo, nós estamos ajudando na qualificação profissional desse público, junto com o Sebrae. Esse crédito que nós estamos dando é um crédito orientado, portanto, ajudando, não que o empresário, o empreendedor, se divide, mas que ele melhore o seu negócio, dando condições para que ele possa estar melhorando também, conhecendo o fluxo de caixa, conhecendo o seu negócio e também ajudando ele a se formalizar. Então, o que nós estamos fazendo não é, a maioria dos casos, nós estamos ajudando esse empreendedor a se formalizar. Nós estamos também apoiando ações de economia popular e solidária, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com a nossa Secretaria de Economia Popular e Solidária, a montar negócios associativos ou organizar pequenas cooperativas, ajudando esse nosso público, esse beneficiário do Bolsa Família, a se organizar, a montar o seu negócio e, com isso, melhorar de vida. Então, são essas duas grandes formas que nós estamos trabalhando. Legenda Adriana Zanotto